Na hora de abastecer o carro, o preço fala mais alto na escolha do posto. E a grande maioria dos consumidores esquece de pedir o teste de aferição de qualidade. Só tem o hábito de pedir para fazer o teste, para ver se o produto está dentro das normas? Não tem. Esse é o mau hábito da gente. Normalmente não, geralmente são de avôs impostos que eu confio mais. Devido a falta de hábito de pedir o teste de combustível, é que este produtor de eventos já teve dores de cabeça após abastecer o carro dele. Eu estava saindo de viagem de madrugada, eram umas 5 horas da manhã, parei num posto aqui em Verginha e mandei encher o tanque. Quando eu fui fazer o pagamento, efetuar o pagamento, eu percebi que estava um pouco elevado e olhei a bomba. Muitas das vezes, é até uma dica aí para a galera, conferir sempre realmente a bomba. Muitas das vezes a gente paga, às vezes até esquece de conferir. Olhei que o valor estava muito alto e vi, fui olhar quantos litros tinham colocado, estavam dando mais de 100 litros. E a minha caminhonete, era uma caminhonete a gasolina, a capacidade do tanque dela vazia e com reserva e tudo era menos de 90, se eu não me engano 89. Aí achei estranho, solicitei ao frentista que fizesse o teste. Falei, ó meu amigo, faz o teste aí que essa bomba marcou errado. Ele se negou a fazer o teste. Diz que não tinha a chave do escritório onde estava o teste, se negou. Aí chegou um outro veículo e o cara se interessou pelo problema também, ficou meio indignado. Disse, não, eu tenho uma garrafa de 2 litros aqui, vamos fazer uma testa então na garrafa de 2 litros. O frentista também se negou a encher a garrafa. Aí com muita pressão, ameacei a chamar a polícia na hora, todo ele pegou e colocou. A garrafa de 2 litros com 3 dedos abaixo do bico ali, que deveria dar 2 litros na bomba, deu mais de 2 litros e 200, quer dizer, o roubo ali era de mais de 10%. Hoje, Barrir não se descuida de detalhes como testes e cupons fiscais, quando vai abastecer o carro. Com certeza a gente tem que ficar muito atento, eu só abasteço impostos que a gente vê que são credenciados, que são de qualidade, olhar sempre a bomba. A Agência Nacional do Petróleo, com apoio do Instituto de Pesos e Medidas, realizou na semana passada 33 fiscalizações em postos de combustíveis em 5 cidades aqui do sul de Minas. Foram feitas 14 autuações e 3 delas na cidade de Varginha. O IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado, é o responsável pela verificação da calibragem dos equipamentos dos postos de combustíveis. Todo o posto de combustível possui uma medida de volume de 20 litros, que também é verificada pelo IPEM. Caso ele tenha dúvida em relação à quantidade entregue pela bomba, ele pode solicitar ao posto que faça essa entrega novamente na medida, verificando se está correto ou não. Caso ainda haja alguma dúvida, ele pode entrar em contato com a ouvidoria do IPEM, pelo telefone 08000 335 335, ou ainda pelo e-mail ouvidoria.ipem.mg.gov.br. A ouvidoria vai oficializar essa denúncia e vai direcionar a regional responsável. Neste posto de combustíveis em Varginha, o dono segue a lei e toma medidas adicionais para garantir a fidelidade do cliente e se proteger também contra fraudes. O posto é facultado a coletar amostra ou não. Eu, no meu caso, coleto sempre amostra, conforme a lei manda, e fica à disposição da fiscalização também. Se amanhã chegar uma fiscalização, fizer uma análise do combustível e detectar que esse combustível tem algum problema, ele vai analisar a amostra também, para identificar se é o posto revendedor que modificou o produto ou se esse produto já veio modificado da distribuidora. Lacre, selos, aferidor de calibragem de bomba de combustível, mostrador de qualidade do produto, no caso do etanol, o indicador precisa ficar transparente sempre, são itens obrigatórios por lei nos postos e que precisam ficar visíveis ao consumidor. A gente tem notícia que existe alguns postos na região fraudando bombas, fraudando o consumidor, fraudando o fisco, sonegando impostos e com isso conseguindo fazer preços mais abaixo do que tem no mercado. O consumidor tem que fazer o teste do combustível, tem que fazer o teste da bomba, a ferição, para ver se aqueles 20 litros que o consumidor está comprando realmente estão caindo no tanque dele.